Ele toca pro Pedro, quem sabe agora hein Pedro? Fintor vai partir, bateu, olha o gol, salva a dita! No mano a mano, no olho, no olho, chamou pro baile! Chamou pro baile no passe do Reneta e o Pedro! Um drible de corpo, no olho a olho com o Felipe Gabriel, bateu o cruzado, antecipação linda do goleiro hein! O goleiro anteviu a jogada, ele foi pro lado certo, quase um pênalti ó! Ele sai pra direita e pega na direita na bola do Pedro Felipe Rolim!